As 13 horas e 17 minutos do dia 26 de outubro de 2023, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença do senhor deputado Munir Neto, vice-presidente desta CPI, e também da deputada Dani Balbi, membro efetivo dessa CPI, dou por abertos os trabalhos da nona reunião ordinária desta CPI com as seguintes oitivas, com o senhor Atila Pereira de Souza, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Só retificando, minha excelência, na realidade eu sou coordenador das Promotorias de Justiça Criminais. Justiça Criminais. Isso, a doutora Adriana aqui é da Investigação Penal. Ah, perfeito, me desculpe. Então talvez tenha trocado aqui. E também da senhora Adriana Lucas Medeiros, promotora de justiça e só, que já é muita coisa, e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Antes de dar início a essa reunião e aproveitando aí a chegada dos demais deputados e deputadas que compõem esta CPI, acho que vale a pena comentar, deputado Munir, deputada Dani Balme, que fizemos uma visita à 76ª DP lá de Niterói, uma das delegacias que a gente teve alto índice de reconhecimento fotográfico equivocado. A visita foi bem recebida pela delegada, que apontou para a gente que estava há pouco tempo no cargo, ela entra no final de 2022, então os casos que nós vimos aqui, inclusive, com oitiva, com as vítimas do reconhecimento fotográfico equivocado, que foi o Danilo, ele passou por essa delegacia, mas não foi no momento em que esta delegada estava no cargo. Então, todos os casos que passaram aqui pela CPI não foram no bojo da gestão e administração da delegada atual, mas foi importante observar os caminhos que levam até um alvo de reconhecimento fotográfico. Ao chegarmos lá, ver as instalações, uma das perguntas que nós fizemos era de qual eram os procedimentos para a chegada até aquele momento ali de uma vítima e qual era o momento que a vítima seria posta a reconhecer um possível, enfim, algoz ali naquela situação. E me surpreendeu a dinâmica da delegacia, uma vez que a apresentação de um álbum fotográfico, e a delegada fez questão de dizer que não existe um álbum fotográfico, o que existe é um mosaico de imagens de pessoas e fotos que eles apresentam para as vítimas. E eu pedi para olhar, então, não o álbum de fotografia, mas o mosaico que eles consideram ali, as imagens daqueles que poderiam ser supostos criminosos ou que poderiam ter cometido aquele crime. Ela me mostrou no computador, na tela de um computador, uma imagem que parecia muito mais um PDF de uma fotocópia. Era uma imagem em preto e branco. deputada Verônica Lima, estou aqui relatando um pouco do que pude observar lá na 76ª DP lá de Niterói, que vossa excelência conhece muito bem. Então, solicitei que pudesse ver aquele mosaico de fotos, e o que foi me apresentado foi uma imagem de computador, onde a imagem parecia ser uma fotocópia escaneada com uma imagem em preto e branco. E era uma imagem que tinha três pessoas, eram nove pessoas no total naquela, quase uma folha de ofício, né? Eram três, 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 e ela me mostrou. Quando eu observei, primeiro, uma imagem em preto e branco, dificilmente você consegue definir se a pessoa é negra ou se a pessoa é branca, a depender da qualidade que essa fotocópia foi feita. Então, foi a primeira indagação, foi o primeiro questionamento que eu fiz naquele momento. Falei assim, bom, se quer dá para perceber se a pessoa é negra ou se a pessoa é branca. Pelo rosto que eu estou vendo das pessoas aqui, eu também diria que nenhuma delas guardam semelhanças entre si. Algo que já diverge do que já diverge do que vimos com relação à resolução 484 do CNJ, que diz que as pessoas devem ter semelhanças entre si. Então, uma pessoa tinha cavanhaque, outra não tinha, outra tinha um cavanhaque mais fino, outra mais grosso. Ou seja, eram imagens de pessoas aleatórias. Então, também estranhei o fato das pessoas não parecerem no primeiro momento entre si. E ela disse, não, mas a gente costuma apresentar imagens coloridas. Eu falei, então me apresenta a imagem colorida. Vamos supor que eu sou uma vítima, cheguei aqui, relatei para vocês o local que foi, as condições que foram. E ela falou, tá bom, imprime lá a imagem colorida. E me veio, foi entregue nas minhas mãos, um papel semelhante a esse, com as mesmas três imagens em cima, no meio, enfim, de pessoas, em preto e branco. Tanto, tal era a semelhança que eu disse, não, essa daqui ela já me mostrou, é a mesma que eu vi no computador. Aí ele falou, ah, calma aí, não, não é a mesma. Aí eu falei, olha, eu sou, tô aqui supostamente como a vítima, mas eu não sou vítima, então estou aqui tranquila, tô aqui querendo ver um álbum de fotografia aí, no caso do que vocês me relataram, um mosaico de imagens. E eu, neste momento, já confundi, já achei que se tratava de um mesmo, das mesmas, das mesmas pessoas. E vocês estão relatando que não. Olha, a minha memória me traiu no exato momento que eu tinha visto a imagem. Você imagina uma pessoa que vai chegar aqui tomada num estresse, de um alto estresse, de uma emoção, de sentimentos que a subjetividade humana diz bem, diante de tamanha violência. como ela tem condições de aferir de fato. Então, eu achei essa experiência pela qual eu passei muito simbólica, porque eu estava calma, eu vi realmente o posto das pessoas. Eu, em tese, na minha cabeça, logo eu que fico falando que tenho... Eu sempre brinco que eu falo, olha, eu não sei o nome da pessoa, mas eu tenho memória fotográfica. Eu falo isso sempre, me gabo disso, inclusive. Eu tenho memória fotográfica. Naquele momento, sem nenhum tipo de situação de estresse, a minha memória me traiu. Então, foi muito simbólico eu ter vivenciado isso naquele momento e ter percebido o quanto que é importante a CPI que nós estamos fazendo aqui. Se pessoas estão sendo reconhecidas de maneira equivocadas e que hoje não existe, e aí eu perguntei se existia alguma normativa para aquela pessoa ir para o álbum de fotografia. Eu falei, ah, bom, não existe. Eu falei, não, porque um dos casos que veio dessa delegacia foi de um jovem negro que ele nunca tinha pisado aqui na delegacia. Como a foto dele veio parar aqui? Foi no caso do Danilo. E ela nos disse, ah, como ele não passou aqui? Ah, mas você perguntou se ele foi sarqueado em algum momento pela polícia militar? Ou seja, é porque quando pegam os documentos fazem lá uma varredura para saber quem é? Ah, eu falei, não sei dizer. Por quê? É isso que acontece? É quando a pessoa lá, ela pode ser fotografada naquele momento e essa foto pode ser usada na delegacia. Aí a delegada ficou até um pouco meio assim, diante do susto do que era achar legítimo uma pessoa que foi encontrada na rua, a foto foi tirada e essa foto rapidamente foi fazer parte de um mosaico de fotografia. Então, estou relatando um pouco disso porque acho que a gente tem de suspeitos uma sequência de equívocos. Não há nenhum ato normativo dentro dessas delegacias que garanta um procedimento semelhante na hora de reconhecimento de uma pessoa e não há nenhum ato normativo com relação à própria criação de um alvo de suspeito ou, sei lá, um mosaico onde tem imagens de supostos suspeitos. Então, isso me chamou muita atenção por ser uma delegacia onde vários casos já foram relatados aqui nessa CPI e diante do fato de não haver nenhuma normativa que organize esse reconhecimento. Então, estou passando esse relato para vocês. A gente depois tem o relato pormenorizado, feito pela Raquel, que vai estar aí nos momentos finais desta CPI, mas só para passar para vocês o que foi um assombro. Aquilo que a gente está ouvindo aqui todos os dias, eu pude presenciar. Então, é dramático, preocupante e a gente precisa tomar pé desse debate o quanto antes. Bom, eu quero ver se os outros deputados chegam aqui para que a gente possa falar um pouco do cronograma que está previsto para a CPI. Tem algumas últimas datas que eu gostaria de apresentar. Dois do onze é feriado, que seria a CPI na próxima semana. Estou sugerindo o dia nove do onze para uma visita ao Instituto Félix Pacheco, porque foi medido pela delegada que passava... E eu perguntei, essas imagens são periciadas? Para aferir que essa pessoa é, de fato, a pessoa que foi vista na fotografia, ela fala que essa análise passa pelo Instituto Félix Pacheco. Não em todos os casos, mas quando há a possibilidade de levar, é que é por ali. Então, é importante que a gente possa visitar e entender como é que funciona essa perícia em cima dessas imagens. E o Instituto, em uma coisa que ela disse para a gente, que o Instituto Félix Pacheco nunca vai dizer se é ou não a pessoa. Ele vai dizer, guarda, sei lá, tantos porcentos de semelhanças aqui, assim, assim, assado. Ele nunca vai aferir se é, de fato, é ou não a pessoa. Então, ele vai dar uma porcentagem de possibilidade para ser ou não aquela pessoa. No dia 16 de 11, estamos sugerindo a chamada do novo secretário de Polícia Civil. Diante do início dessa CPI, a gente já viu que vários secretários passaram pela pasta. Então, essa CPI não teve a oportunidade de ouvir o secretário da Polícia Civil. Isso é grave, porque as pessoas continuam sendo apreendidas de maneira equivocada. Então, essa é uma data sugerida para a vinda do novo secretário de Polícia Civil, dia 16 de 11. O dia 23 de 11, o deputado Márcio Gualberto, relator desta CPI, bem-vindo. Estou aqui fazendo um pouco do que pode ser o cronograma para os próximos caminhos da CPI para que a gente termine até o final desse ano e para que a gente entre um novo ano sem, pelo menos, esse grupo aqui, nenhuma CPI. Porque, obviamente, tentaremos uma nova CPI ano que vem, não sobre esse mesmo tempo. Mas, é isso, no cronograma, teríamos que ter, deputado Márcio Gualberto, uma votação e leitura de um relatório no dia 30 de 11. E essa votação e o fechamento da CPI a gente conseguia fazer no dia 7 de dezembro. Para isso ocorrer, é importante que a gente entregue um relatório no dia 28 de 11, porque teríamos 48 horas anterior à próxima reunião à CPI, os deputados e ex-deputadas poderiam aferir as suas posições com relação ao relatório apresentado e teríamos essa votação e a leitura do relatório final no dia 30 de 11, para que a gente possa fazer o encerramento e o fechamento da CPI dia 7 de 12. Gostaria de ouvir o deputado Márcio Gualberto, que acha dessas datas propostas, justamente para que possamos finalizar. Ah, e lembrar que os documentos que nós solicitamos aos órgãos, até agora a única instituição que nos enviou respostas foi o Poder Judiciário, foi a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Emerge. Então, diante daqueles documentos que foram solicitados, só a Emerge nos enviou. Então, isso é preocupante, eu acho que há aqui uma... Enfim, não sabemos, cada órgão sabe como se processa uma CPI, obviamente. Nós vamos continuar aguardando, quem sabe, fazer um novo pedido em cima do que nós já fizemos, até para dizer que a CPI já se encontra nos momentos finais e que a gente precisa que esses órgãos se comprometam em responder às perguntas que foram colocadas nesse colegiado. Então, gostaria de saber do deputado Márcio Gualberto o que acha desse cronograma proposto. Bom, boa tarde a todos os presentes, as autoridades aqui. Muito obrigado pela presença dos senhores. É uma grande alegria recebê-los nesta casa. Quanto à senhora presidente Renata Souza e demais deputados, quanto ao cronograma que acabou de ser apresentado, eu farei o possível para tentar cumpri-lo. Mas, até o dia 23, aproximadamente, eu já teria uma noção mais precisa, senhora presidente. E aí terei todas as condições de informá-la se, no dia 30, nós já teremos como fazer. No caso, 28 de 11, eu relato a entrega em 48 horas anteriores, ao dia 30. Mas já terei uma ideia. Apesar do dia 16 de 11, aqui, na vinda do secretário da Polícia Civil, eu já teria uma ideia, uma noção mais precisa para passar para a senhora e para os demais membros desta CPI. Está certo, deputado. É importante dizer que esse relatório, e já até fiz uma conversa informal com o deputado Márcio Gualberto, que nós também contribuiremos para o relatório final. Eu acho que é um trabalho de toda essa equipe, e quanto mais a gente conseguir garantir que a relatoria também expresse todas as perspectivas que nós temos aqui dos deputados e das deputadas, melhor. Então, eu acho que vai ser um exercício aí também de mediação para esse relatório final. Pois não, deputada Dani Balvin, não, Verônica Lima. Primeiramente, saudar a presidenta dessa CPMI, a querida deputada Renata Souza, saudar aqui os outros colegas deputados, dar boas-vindas ao senhor e à senhora promotora, agradecer pela presença aqui na nossa CPMI. Acho que a gente está aqui, na verdade, na metade do nosso trabalho, da nossa missão, que, entre outras coisas, tem como missão central combater qualquer tipo de injustiça que seja cometida através desse mecanismo que é o reconhecimento fotográfico. A gente já conseguiu demonstrar aqui em diversas oportunidades, fazendo a escuta de vítimas, fazendo a escuta de representações de policiais, técnicos, a gente teve aqui técnicos que integram a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que vieram aqui fazer fala de pesquisadores que usaram métodos científicos para comprovação, para demonstração, na verdade, de que esse método é um método que precisa realmente ser banido das delegacias do Estado do Rio de Janeiro. E a deputada Renata, que baixou em diligência na semana passada numa delegacia lá da cidade de Niterói, da minha cidade, onde eu fui vereadora, e que teve, na verdade, casos muito emblemáticos. Um desses casos emblemáticos veio aqui à CPI, a convite nosso, foi o caso do Danilo Félix, um jovem que foi arrebatado, foi preso, e depois se comprovou que ele era inocente com a utilização desse método. Além dele, também um outro jovem, que é da Orquestra da Grota, lá em Niterói, uma orquestra muito famosa, vinda de um projeto social, que é o Justino, que também foi vítima desse mesmo procedimento. Então, se não tivesse tantos casos já verificados, se tivesse sido só um, qualquer injustiça cometida pelo Estado precisa ser reparada. Mas esses casos, eles persistem. Daí a necessidade da nossa CPMI e a importância do senhor e da senhora estarem aqui colaborando conosco hoje para a gente conseguir, na verdade, reunir falas, dados de maneira objetiva para a produção desse relatório. Questão de ordem. Por último, presidenta, não menos importante, eu fiquei preocupada com o que a senhora falou em relação à questão dos requerimentos de informação. Eu acredito que os requerimentos de informação que são aprovados aqui na CPMI, na comissão, eles são parte muito importante do relatório. Então, assim, como que a gente produz um relatório à luz das informações, se parte das informações também advém desses requerimentos? Então, assim, parte vem dos depoimentos aqui, parte vem da baixa indiligência que a comissão está fazendo, fazendo as visitas, e a outra parte vem também dos requerimentos de informação. É parte integrante, muito importante do processo que a gente está construindo. Então, fiquei um pouco preocupada com essa questão dos requerimentos de informação. Penso que, no momento mais adequado, a gente deva falar um pouco mais sobre isso e ver como que a gente organiza para que não tenha nenhum déficit de informação na produção do relatório dessa CPMI. Então, é basicamente isso aí que eu queria falar. E a outra coisa também, por último, não menos importante, a senhora apresentou aqui uma proposta do calendário do próximo período. Só a gente deixar assegurado, porque para a análise do relatório, porque cada um de nós aqui vai votar o relatório. O relatório vai ser apresentado pelo relator e cada um de nós vai apresentar um voto para o relatório. Então, a gente precisa de um tempo hábil, senhora presidenta, para poder analisar como é que a gente vai proferir um voto se o relatório for entregue. Então, só a gente organizar de uma maneira que dê tempo também da gente fazer a análise detida do relatório, da gente, inclusive, até conseguir debater. A gente precisa de uma reunião também nossa, que não seja de convidados, é uma sugestão minha, também para debater o relatório. E aí, na sequência, a gente poder também proferir o voto em relação ao relatório que vai ser apresentado. Porque, senão, a gente pega o relatório, está com o calendário corrido, não tem muito tempo hábil para análise e para debate entre nós também. É só uma preocupação e uma sugestão. Muito obrigada. Deputado Márcio Corberto. Não, eu só gostaria de fazer uma questão de ordem para dizer que houve uma imprecisão no que a deputada que me antecedeu disse. As pessoas que passaram por aqui não pediram o banimento desse método. Eles pediram o aperfeiçoamento desse método. Então, assim, houve a imprecisão e acho que isso precisaria, da minha parte, ser corrigida, essa imprecisão. Nem o CNJ chegou a tanto. O CNJ, aliás, o Conselho Nacional de Justiça, faz apontamentos importantes. e na Polícia Civil também já existe, como nós ouvimos dos membros da Polícia Civil, um protocolo. Mas, pelo protocolo, ele pode ser aperfeiçoado e deve ser aperfeiçoado, melhorado, para que, de fato, injustiças não sejam cometidas. Muito obrigado. Presidenta, muito rapidamente, até porque eu não quero polemizar, eu acho importante a gente ouvir os convidados. Bom, eu falei à luz daquilo que eu compreendi e daquilo que eu acho. Não, perfeito. Acho que a gente pode rever, inclusive, as oitivas, porque as oitivas são todas com as notas taquigráficas e ali a gente pode observar. Inclusive, em vários momentos, teve indagações muito diretamente apontadas para o que aquela vítima sentiu e o que acharia que pudesse ser feito. Então, a gente pode reler, inclusive, as oitivas aqui e aferir o que essas vítimas nos informaram. Bom, gostaria de, sem mais delongas, passar, leve em consideração, inclusive, o que a vossa excelência, a deputada Verônica, falou com relação a uma análise mais detida. A gente pode, inclusive, chamar uma extraordinária em algum momento, se assim a gente achar necessário. Porque, quando a gente fez aqui a prorrogação da CPI, eu lembro que muitos deputados e deputadas falaram, mas não precisamos de prorrogar, não chegaremos até esse final. Só para a gente ver, porque não é tão simples assim. Realmente, um processo de CPI, ele realmente requer uma atenção enorme e é esse documento que vai para todas as instituições. Então, de fato, a gente está preocupado com a não resposta e, inclusive, eu depois vou ver com a coordenação da CPI, até com o procurador-geral da casa, ver alguma instância da casa, como a gente compromete esses órgãos a nos dar as informações. É claro que não tem nada parecido com aquelas coisas absurdas que a gente viu em termos de... Como é que era o nome, gente? Não sei o que é coercitiva. Como é que é? Condução coercitiva. Condução coercitiva, documental, não tem nada nesse sentido, mas que a gente tenha algum nível de comprometimento das instituições com a contribuição ao trabalho dessa casa legislativa. Se me permite, senhora presidente, esses documentos são de suma importância, porque o relatório precisa ser técnico. Ele deve estar totalmente despido de qualquer contaminação ideológica. E, para que ele tenha esse caráter técnico, ele precisa estar muito bem fundamentado. E, para que ele esteja muito bem fundamentado, é imprescindível que nós tenhamos esses documentos. Exatamente. Então, depois, a coordenadora da comissão aqui na casa, a senhora Raquel, vai contribuir para a gente ver como podemos alçar mão também dos direitos que uma Assembleia Legislativa tem quando faz uma CPI. Bom, vou convidar o senhor Atila Pereira de Souza, que é promotor de justiça criminal e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O senhor tem 15 minutos para fazer as suas considerações. Já agradecer de antemão ao senhor Atila e à senhora também, Adriana, pela disponibilidade de contribuir conosco. E lembrando também que agora a gente vai para um segundo momento, que é o sistema de justiça, onde vimos que há também alguns gargalos no sistema de justiça. e nada melhor do que ouvi-los para entender quais são os desafios que estão colocados. Então, senhor Atila, o senhor tem a palavra. Senhora Presidenta, boa tarde. Eu queria dizer inicialmente que é um prazer enorme estar aqui. Você chegou o microfone um pouquinho mais perto. Gostaria de saudar todos os presentes em nome de Vossa Excelência, demais parlamentares, assistência. dizer que essa discussão é extremamente salutar. Eu vou inicialmente traçar uma distinção aqui entre a minha atribuição e a doutora Adriana. Eu acho que essa distinção vai servir para que os senhores entendam dentro do Ministério Público como é o trabalho no que diz respeito à persecução criminal. Ou seja, no momento em que alguma pessoa pratica um delito e se instaura uma investigação, seja ela... Claro. Está ótimo. Seja ela presa em flagrante ou instaurado em inquérito policial para apurar essa autoria, a gente tem uma distinção. Quando a pessoa é presa em flagrante de delito, esse inquérito policial, que também é um inquérito policial, só que se distingue por se iniciar por um auto de prisão em flagrante, ele é remetido diretamente para uma das varas criminais da capital. E é aí que entra a minha coordenação. Ou seja, eu sou o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais. São aquelas que, essencialmente, em uma primeira análise, trabalham com as prisões em flagrante. Ocorre que, na hipótese em que não há flagrante, ou seja, a pessoa que praticou o crime empreendeu fuga e se inicia uma investigação para buscar a autoria daquele delito, através de um registro de ocorrência da vítima, instaura-se um inquérito policial e, a cada inquérito policial, se vincula um promotor de justiça, nessa fase inquisitorial, nessa fase da investigação. E é aí que entra a atribuição da doutora Adriana, que ela cuida das Promotorias de Justiça de Investigação Penal. Posteriormente, esse trabalho desenvolvido pela Promotoria de Investigação Penal, ou seja, no curso do inquérito policial, de uma investigação em termos gerais, ela deságua. Ou, numa denúncia, quando a gente consegue apurar quem foi o autor do fato, as circunstâncias do que foi ocorrido, enfim, e há uma conclusão do inquérito policial nesse sentido, esse inquérito é distribuído, sim, agora para uma das várias criminais via de regra da capital. Então, aquele caminho do flagrante é mais curto, porque a pessoa está presa em flagrante, ou seja, está detida, há um prazo mais célebre para que a investigação ocorra, enquanto que, no inquérito policial, há necessidade de apurar quem foi aquela pessoa. E aí, depois, esse caminho se encontra também na vara criminal, ou seja, depois que há apuração e se chega à autoria, esse inquérito, percorrendo um caminho mais longo, ele vai também desaguar em uma das varas criminais da capital. Obviamente, ele também pode ser arquivado quando se chega à conclusão em que não foi possível apurar aquela autoria ou mesmo a prática do delito. E, durante esse trâmite, enquanto há essa investigação, o promotor de justiça exerce o controle externo da atividade policial, está previsto na Constituição, ou seja, ele requer diligências, ele, de forma, orienta a investigação no sentido de atingir o seu objetivo final. Então, essa é a distinção, ou seja, o promotor de justiça criminal atua já perante as varas criminais e o promotor da investigação atua junto às delegacias de polícia e aos inquéritos policiais destinados a apurar a autoria do delito. Então, feita essa distinção, eu queria trazer a minha experiência aqui como promotor de justiça criminal, atuei junto às varas criminais, e é onde esse problema que está sendo debatido acaba repercutindo. Por quê? Porque, instaurado um inquérito policial e, eventualmente, numa investigação, quando ocorre um reconhecimento fotográfico, lá na frente, ou seja, depois que o promotor de justiça entende que há indícios de autoria, recaindo sobre aquela pessoa que foi reconhecida, a vítima é chamada em juízo para refazer esse reconhecimento fotográfico nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso, muitas vezes, ocorre seis meses depois. Isso pode ocorrer um ano depois do fato. Isso pode ocorrer cinco anos após o fato. a depender do tempo que demorou essa investigação. E eu me deparei com esse tipo de problema nas várias criminais inúmeras vezes. Então, eu posso traçar para os senhores aqui a evolução do problema, porque eu observo esses reconhecimentos há muito tempo. E eu tenho um olhar diferente, me permito chamar de diferente, dos meus colegas, na sua grande maioria, no que se respeito à compreensão do processo penal, porque eu não consigo ter um olhar diferente das normas processuais penais como não um direito fundamental do cidadão se proteger da arbitrariedade do Estado. Grande parte do Ministério Público aqui é uma meia-culpa. Eu já falei isso, inclusive, no Senado Federal. Fui criticado por alguns colegas. E eu acho que se precisasse desmistificar essa imagem do promotor de justiça como sendo um cavaleiro do mal, um homem punitivista, um homem que, ou a mulher, a depender de quem exerce o munos, que está ali exclusivamente para obter uma condenação, como se isso fosse um prazer, como se isso fosse um deleite profissional do mesmo do Ministério Público atingir uma condenação. Eu posso afirmar com a mais absoluta tranquilidade que no meu exercício funcional, a alegria de pedir uma absolvição, de pedir um arquivamento, é o mesmo de quando a gente obtém a condenação de quem efetivamente deve ser condenado. E é importante que isso seja deixado claro. Eu reconheço que me deparo com alguns colegas que têm uma visão ainda equivocada e ultrapassada do que vem a ser o Ministério Público na data de hoje, principalmente depois da promulgação da Constituição de 88. Nós não somos mais promotores de acusação, somos promotores de justiça. Então, se não há convencimento acerca da responsabilidade penal, necessariamente o Ministério Público tem que pedir a absolvição. Eu adoto um procedimento que, para mim, é extremamente salutar no momento do reconhecimento fotográfico. Já em juízo, meses ou anos após a prática do delito, eu sento e estou ali no meu dia a dia. Quando a vítima se senta, eu faço uma pergunta que eu acho extremamente interessante para afastar qualquer possibilidade de dúvida e digo qual é o procedimento que eu adoto após a resposta a essa pergunta que eu vou falar para os senhores. Eu indago a vítima simplesmente o seguinte, se eu acabou de olhar algumas pessoas lá dentro, no juízo, existe uma sala chamada sala de manjamento, já em juízo, e a vítima é levada a observar as pessoas ali dentro. Normalmente, tentamos, tento possível, até por conta das determinações do CNJ, preencher os requisitos do artigo 226 do CPP. Muitas vezes é difícil encontrarmos pessoas parecidas e uma prática forense interessante que ocorre hoje em dia é que o próprio juiz outorga o preso para que desça a carceragem do fórum e procure pessoas que ele entenda parecidas com ele. E o preso faz isso. O prazo desce, o preso desce, ou seja, as pessoas que são colocadas em reconhecimento hoje em dia na vara criminal não são escolhidas pelo policial. O critério da autoridade que está ali conduzindo o preso até a sala de audiência é o próprio preso que encontra um colega você é parecido comigo, você também, vamos lá. E eles sobem e são submetidos ao reconhecimento pela vítima. Eu indago a vítima após o retorno dela para a sala de audiência porque é praticamente contígua a sala de reconhecimento indago a vítima a senhora olhou as pessoas lá dentro reconheceu alguém ela responde sim doutor reconheci ok eu indago num grau de 0 a 10 10 a mais absoluta certeza de tratar-se da pessoa que praticou o fato delituoso em face da senhora 0 não foi essa pessoa qual é o grau de certeza que a senhora pode apontar nesse momento ela vira para mim 9 eu falo ok agradeço a senhora boa tarde no prosseguimento dos trabalhos eu peço a absolução eu faço isso mas eu acredito que a grande maioria dos promotores de justiça não faça isso entendam que 9 é um grau razoável para se aceitar um efeito colateral que pode destruir a vida de uma pessoa aquela pessoa no início como eu disse antigamente os juízes diante de um reconhecimento fotográfico feito em sede policial eles tinham por hábito inclusive decretar a prisão do indiciado e o indiciado já chegava preso ao juízo criminal e isso geralmente com o indiciado preso talvez numa vara criminal celere teríamos aí seis meses quatro meses até a depender da complexidade do processo a termos o momento do reconhecimento em juízo a respaldar aquele reconhecimento anterior feito na delegacia nessas condições que a senhora observou na sua diligência até piores muitas vezes e nisso são quatro vezes que o cidadão são quatro meses cinco meses que o cidadão está no cárcere e isso aconteceu tanto essas absorvições foram acontecendo a posterior obviamente depois da não validação em juízo sobre o crime do contraditório daquele ato praticado na delegacia de polícia os juízes começaram a observar o seguinte gente tem uma coisa errada nesse sistema não está dando certo isso toda hora chega um cidadão aqui quatro cinco meses que sejam dois três dias as pessoas não tem noção ou tem não sei não se interessa pela questão o que consiste em passar três quatro dias que se há cinco meses aguardando a sua audiência sabendo que não foi a pessoa até que a vítima chegue naquele momento perante o juízo da decisão da sua vida e diga realmente não foi não tem nada a ver tem vítima que reconhecia outro o dublê a gente chama o dublê seja aquele réu que estava na carceragem em razão de um outro processo é chamado para compor a lista dos semelhantes segundo prevê o 226 do CPP e a vítima reconhece o dublê eu já até brinquei a dependência se for um um indiciado alto com características físicas da minha posso eu talvez ser reconhecido fiz uma brincadeira com o juízo porque realmente a gente começou a se deparar com essas com essas discrepâncias e a partir de então os juízes pararam de decretar a prisão preventiva viram que realmente era muito assodado era muito temerário prender a pessoa inicialmente com base no reconhecimento fotográfico e numa cronologia do problema hoje em dia há juízes que sequer recebem a denúncia há juízes poucos mas eu traçando esse panorama aqui eu entendo que é em razão da minha experiência eu acho que rotular um elemento de convencimento eu não vou chamar elemento de prova porque a gente está tratando aqui da questão na delegacia de polícia eu só trouxe esse panorama para que os senhores tivessem uma ideia da realidade e do que acontece nas várias criminais que os juízes o poder judiciário e o ministério cumprir não estão insensíveis a esse problema é necessário uma mudança de mentalidade que acontece gradativamente mas inclusive a jurisprudência do STJ vem alterando o seu entendimento talvez em razão de ter percebido essa consequência de incongruências de injustiças com pessoas que permaneceram no cárcere por conta de similidade o povo brasileiro é extremamente não há como você ter um estereótipo ou seja o povo brasileiro notadamente o que o cliente entre aspas do sistema de justiça criminal ele tem uma característica comum então só esse fato já leva a possibilidade de equívoco ou seja essa questão então não passou ao largo da percepção do poder judiciário tanto assim que o poder judiciário nossos tribunais superiores isso é o STJ veio paulatinamente mudando seu entendimento acerca do reconhecimento fotográfico tanto assim que o CNJ editou a resolução 484 e disciplinando a questão do reconhecimento fotográfico todavia senhores feitas essas moderações eu queria obviamente parabenizar a casa legislativa do Rio de Janeiro pela preocupação com esse fato mas eu queria de alguma forma se me permitem com todas as com todo o respeito e com todas as vênias que os senhores tenham muita atenção na questão da reserva legal de judicião porque na realidade isso é um problema nacional e eu vou dar um exemplo prático aqui recentemente foi sancionada uma lei do governador trazendo procedimentos e tratando de matéria processual penal eu não vou entrar aqui no mérito de constitucionalidade ou inconstitucionalidade mas tem um dispositivo da lei que vincula a autoridade policial em uma eventual representação pela prisão preventiva de um indiciado a não fazê-lo caso exclusivamente lastreada essa representação num reconhecimento fotográfico tem um dispositivo nessa lei que foi sancionada recentemente e eu vou trazer um simples exemplo porque o delegado de polícia certamente vai ter que acatar essa lei como servidor público estadual a lei em vigor e eu vou tratar aqui de um exemplo hipotético para que os senhores tenham apenas uma breve noção do que um texto legal pode acarretar olhando para uma perspectiva distinta da garantia mas pela perspectiva pelo olhar da necessidade do sistema de justiça funcionar essa legislação certamente e essas preocupações todas que eu externei aqui elas são fruto dentro da da casuística da hipótese fática daquela abordagem feita de noite num sinal quando um um elemento aborda uma vítima numa fração de segundos num sinal de trânsito numa rua mal iluminada pede que ela pede determina que ela desça do carro muitas vezes usando arma de fogo entra no seu carro e vai embora e aí nós teremos posteriormente essa vítima se dirigindo numa delegacia de polícia traumatizada e observando o mosaico de fotografias vossa silência teve a oportunidade de observar essa é uma hipótese essa é uma situação que certamente num futuro vai nos dar problema em termos de reconhecimento fotográfico agora uma situação diferente eu sou motorista de Uber e entra um sujeito no meu carro dirige durante horas ao meu lado ou 30 minutos ao meu lado vou ser um pouquinho mais contundente eu estou na minha casa e minha residência é invadida por três delinquentes eu tive oportunidade eles permaneceram na minha casa durante 50 minutos uma hora duas horas levaram tudo fui ameaçado junto com a minha família ou seja tive a oportunidade como muitas vezes acontece entraram sem nenhum tipo de cobertura ou nenhum tipo de disfarce com relação a sua fisionomia eles deixam a minha casa e eu vou à delegacia de polícia chegou à delegacia de polícia observo o mosaico de fotografias eles certamente teriam um passado delituoso anterior a justificar a presença das suas fotos ali e eu aponto esse aqui me rendeu com a arma esse aqui montou guarda na quarta do meu filho esse aqui eu sei que ingressou na cozinha e tomou um suco de mamão e aí o delegado falou olha ok só está aqui só reconheceu esses três aqui mas infelizmente eu não posso pedir a prisão deles porque eu vou ter que fazer uma perícia na sua casa vou ter que colher uma impressão digital eu vou ter que necessariamente aguardar o ICCE elaborar o laudo de confronto que após recolhidas a impressão digital as pessoas vão ter que ou seja essa impressão digital vai ter que ser submetida a perícia eu vou ter que de alguma forma encontrar o telefone dessas pessoas para fazer o cruzamento das antenas para saber se elas realmente estiveram na sua casa então quer dizer por um outro lado esse tipo de impeditivo ao delegado de polícia também criaria um embaraço à consecução da justiça porque a mesma constituição que quer nos garantir a proteção contra uma eventual injustiça do Estado contra o cidadão como eu acabei de asseverar aqui antes que é o meu principal olhar do processo essa mesma constituição quer que as pessoas que pratiquem crimes sejam punidas então a gente tem que ter um olhar crítico para isso e eu acho que a regra do jogo o devido processo legal ele tem que ser respeitado não só quanto ao mérito o que é disposto no ato normativo mas também com relação à iniciativa de quem pode tratar dessa questão que a gente acabaria tendo uma situação em tanto quanto incoerente de o delegado no Estado do Rio de Janeiro poder ou não poder adotar devida providência e no Estado vizinho o delegado lá pode o delegado no Paraná ele pode representar pela prisão preventiva então assim sem qualquer pronunciamento meu com relação ao mérito inclusive com relação à lei que foi recentemente sancionada pelo governador que não me cabe essa análise técnica eu posso até ter o meu ponto de vista mas acho que como bem disse o deputado Márcio a finalidade é a abordagem técnica sobre um problema maior que a quantidade de pessoas que vem sendo vitimadas pelo sistema de justiça por conta de um reconhecimento fotográfico ou pessoal mesmo falho conclua por favor eu acho que o interessante é que a gente consiga pelo menos no meu caso passar a ideia da minha experiência com relação a isso e do meu ponto de vista no sentido que realmente a Alerj tem como colaborar para melhorar esse sistema de justiça como um todo obviamente o tempo é um pouquinho exíguo mas eu agradeço a oportunidade de trazer esse ponto de vista que os senhores aqui perfeito muito obrigada senhor Atila eu vou pedir aos colegas deputados e deputadas para a gente ouvir já na sequência a senhora Adriana e só assim a gente fazer o compilado de perguntas justamente porque a gente já tem aí há algum tempo exíguo e também é importante já que se trata ali pode ser uma fala que complemente ou que enfim rebata alguns posicionamentos mas só porque são duas pessoas que têm aí uma larga experiência e é importante para a gente então por favor a senhora Adriana Lucas Medeiros a senhora tem 15 minutos para expor obrigada em primeiro lugar agradeço o convite fiquei muito honrada na pessoa da deputada Renata Souza cumprimento a todos os presentes e dizer que para o Ministério Público é sem muito salutar ver a nossa casa legislativa num estado muito necessitado de providências e de melhorias não só na investigação penal mas também no processo criminal então realmente é uma alegria saber que os deputados honrados deputados estão se debruçando sobre o tema com o intuito de colaborar com o avanço da persecução penal aqui no Rio de Janeiro como o meu colega esclareceu a gente tem essa distinção de atribuições a atribuição do promotor de investigação penal ela se dá com os inquéritos ou notícias de fato que nós recebemos até através da nossa ouvidoria mas também de outros canais sempre que não há o auto de prisão em flagrante então são investigações iniciadas a partir de ROs e não de autos de prisão em flagrante a nossa atribuição na investigação ela vai até o recebimento da denúncia depois que a denúncia é recebida analisada pelo juiz presente as condições da ação penal ela é recebida e aí o processo fica a cargo do promotor criminal daquele mesmo promotor criminal que nos casos de auto de prisão em flagrante tiveram contato com a investigação desde o momento do seu nascimento certo de fato é um meio de prova muito usual eu não tenho como dizer que não é é complexo a investigação no Rio de Janeiro é complexo nós estamos diante de uma polícia civil que ficou muito tempo sem investimento a nível de concurso público então a doutora deve ter observado a dificuldade operacional imensa em todas as delegacias certamente nas 76 a doutora pode constatar isso isso por óbvio acaba impactando nesse processo que tem que ser contínuo e eficaz de aprimoramento da atividade policial é nós assim a gente ali na investigação penal a gente consegue observar que houve uma mudança num primeiro momento eu acredito que fruto desse assim o produto dessas novas tecnologias na investigação facebook whatsapp instagram esses canais de comunicação que a gente tem que são muito úteis porque trazem para aquelas comunidades notícias sobre o que ocorre ali naquela localidade mas também num primeiro momento a gente observou que as próprias delegacias de polícia começaram a se utilizar de fotografias extraídas desses meios o que também pode ter contribuído para o aumento desses equívocos que foram cometidos e que são imperdoáveis como o doutor Atila falou a minha visão é totalmente idêntica em relação ao papel do ministério público eu acho que é uma instituição que foi muito homenageada prestigiada pela construção de 88 nós não podemos agir nunca pensando em vingança privada ou estatal o nosso norte é a busca da verdade real é a realização da justiça é o amparo da vítima mas há também a proteção do próprio investigado ainda ainda que hajam indícios suficientes de autoria e de materialidade nós temos como o doutor Atila reenfrisou um processo legal a ser respeitado um princípio de ampla defesa a ser respeitado e ali na investigação nós procuramos no nosso dia a dia sempre prezar pelo cumprimento dos ditames constitucionais o que o Ministério Público tem feito em relação a esses problemas nós estamos atualmente com um GT de reconhecimento fotográfico ele já está em andamento há algum tempo porque realmente estamos procurando fazer um trabalho bem técnico é um grupo que é formado de procuradores e promotores de justiça e acredito que a gente está caminhando para o final desse trabalho em que nós vamos apresentar pareceres técnicos feitos pelo nosso departamento de evidências digitais que é a DEDIT e também certamente algum tipo de recomendação para a polícia civil vai ser fruto desse trabalho é importante assim a gente distinguir que em razão desses casos que vieram acontecendo esse movimento que o doutor Átila falou que ocorreu nas várias criminais nos juízos criminais no sentido de ter uma cautela maior ou até rejeitar peças acusatórias ações penais iniciadas exclusivamente a partir dos autos de reconhecimento isso refletiu imediatamente na investigação penal primeiro o promotor que já se deparou no seu órgão ministerial com uma situação como essa isso é uma coisa que nos dói muito nos dói na pele o doutor Átila falou o bom promotor ele não deve se regogizar com uma sentença condenatória com uma ação penal proposta ele deve se regogizar com um trabalho bem feito então assim no meu órgão ministerial que é uma promotoria de justiça de investigação penal de Duque de Caxias eu não tenho nenhum tipo de norte de oferecer uma denúncia despropositada apenas para garantir ao final do mês uma estatística relevante assim eu tenho muita consciência de quando eu pego uma caneta para assinar uma denúncia e na minha promotoria assim só sai mesmo ainda que eu tenha algum tipo de auxílio de assessor jurídico e tudo mais eu só assino uma denúncia se eu tiver convicção de que há indícios razoáveis suficientes de autoria e de materialidade agora há que se fazer uma distinção processualmente nesse momento é um momento que a gente tem um princípio diferente do princípio que baliza o processo criminal ali a gente tem a análise é de razoabilidade do indício colhido e é assim um brocado que a gente usa que ali a gente observa é o indúbio pró-societar que é diferente do processo penal lá na quando se busca o juízo de condenação de uso de mérito na verdade condenação ou absolvição o olhar do promotor de investigação penal de acordo com a doutrina especializada em processo penal é diferente na dúvida você tem que agir em favor da sociedade você tem que oferecer ação penal e assim a gente trabalha com as provas que a gente recebe da polícia civil agora a consequência que tem sido imediata é não só o cuidado do próprio promotor em instruir os seus delegados os delegados que trabalham nas delegacias de atribuição dos procedimentos que vão desembarcar na sua promotoria de justiça primeiro no trabalho fiscalizatório que nós fazemos com base na resolução 20 do CNMP duas vezes no ano o promotor de justiça obrigatoriamente faz fiscalizações e fora isso o promotor de justiça pode fazer fiscalizações extraordinárias sempre que houver necessidade nesse trabalho é dever do promotor de justiça aferir como está sendo feito esse álbum de fotografia que antigamente era um álbum físico hoje a gente tem normalmente mosaicos fotográficos que são produzidos pela polícia civil as fotografias doutora elas costumam ser sempre extraídas do portal de segurança é a melhor técnica que o promotor costuma exigir normalmente elas realmente vem nessa dessa forma que a doutora relatou né um documento pdf lamentável lamentavelmente muitas vezes não vem colorido eu acho que elas são exibidas até assim ali na hora do depoimento né elas são exibidas coloridos porque são exibidas na tela mas nem todas as delegacias possuem impressoras coloridas então normalmente isso não vem no álbum não vem a mesma foto a mesma condição fotográfica que foi exibida para a pessoa mas consequências que a gente nota em todas as promotorias de investigação penal a partir desses casos que foram assim tornados públicos mas não são só esses infelizmente nós nos deparamos também com outros muitas vezes a gente consegue antes de qualquer dano maior constatar esses erros que o bom promotor de justiça ele tem que exigir a oitiva do suspeito isso é uma coisa fundamental que poderia se for observada na maioria dos procedimentos investigatórios poderia acabar com qualquer tipo de questionamento a respeito dessas dúvidas mais gritantes que levaram a essa constatação e acho que de uma forma salutar a todas as instituições envolvidas e buscar um aprimoramento desse meio de prova hoje o que o promotor de investigação penal faz ao contrário do que se dava antes eu confesso que como o doutor Átila falou normalmente os pedidos especialmente dos crimes mais graves roubo armado uma tentativa de homicídio extorsão sequestro esses crimes normalmente vem com representação de prisão cautelar seja temporária seja preventiva e acredito que se a gente for fazer uma estatística dos pareceres ministeriais de sei lá 5, 10 anos atrás e os de hoje a doutoria ia ficar bastante impactada porque hoje o promotor de justiça de investigação penal mudou a regra antigamente normalmente ordinariamente se aquela investigação o promotor chegava à conclusão que os indícios trazidos que assim vale destacar que não são assim a gente não pode aqui afirmar que todos eram todos os relatórios eram feitos todos os procedimentos eram concluídos exclusivamente com base nos reconhecimentos fotográficos normalmente via de regra nós temos outros meios de prova que corroboram sejam às vezes relatos assinalamentos criminais antecedentes criminais já finalizados submetidos ao crivo do poder do juízo criminal que resultaram em condenação e que a gente consegue comparar encontrar uma identidade de personagens uma identidade de modus operandi de área de atuação ou seja através de outro elemento de prova mesmo é muito comum a gente encontrar por exemplo documentos do suspeito na cena do crime ou impressões digitais que corroborem aquele reconhecimento o que é fundamental para o promotor é como aquele personagem caiu dentro da investigação muitas vezes o próprio reconhecimento fotográfico ele é realizado porque tem outros indícios probatórios que colocam aquela pessoa na cena então se traz um outro panorama mas nesses casos hoje no Rio de Janeiro eu acredito que seja difícil de encontrar um promotor que opine pela prisão temporária cautelar ou preventiva uma investigação que realmente seja concluída exclusivamente com base no reconhecimento fotográfico aí o promotor vai aferir seja pelo grau de certeza porque quando você lê um depoimento da vítima a própria leitura do depoimento muitas vezes faz com que o promotor tenha essa sensibilidade de perceber que aquele reconhecimento não poderia ser feito doutor quem frisou uma ação rápida que as pessoas o lugar estava escuro as pessoas não estavam encapuzadas ou mesmo às vezes com aquele gorro ou capacete que cobre parte da face você já fica com a atenção despertada para um possível reconhecimento fotográfico falho então hoje o promotor se ele tiver dúvida ele devolve para a delegacia de polícia e faz outras diligências insiste na oitiva do suspeito procura outros meios de prova ou não devolve o inquérito e ele mesmo colhe essas impressões dentro do órgão assim aí ultrapassando essas providências se ainda assim ele acredita que aquele personagem cometeu aquele crime via de regra ele não pede a prisão ele oferece a denúncia pedindo alguma medida cautelar diversa de prisão que são previstas no artigo 319 do Código Processo Penal seja o comparecimento mensal normalmente para proteger a vítima quando a gente entende que em tese se o meio de prova fosse mais seguro caberia uma prisão ou para a proteção da ordem pública ou por conveniência da instrução criminal mas se a gente tem esse meio de prova que deixa de alguma forma traz algum desconforto na análise ali do promotor ele pede apenas que seja proibido de se aproximar da vítima seja proibido de frequentar determinado local que tenha relação com o crime então assim é óbvio que ainda assim se eventualmente nós estivermos diante de um erro graço vai ser vai constituir assim uma violação de direito grave que a pessoa vai ter que se defender daquela acusação ela vai ter que constituir advogado ela pode ter algum tipo de direito civil prejudicado por conta desse assinalamento que acaba constando na sua ficha criminal mas eu acho que já é uma outra situação do que a prisão injusta e indevida então acho que a gente certamente já evoluiu mas a gente precisa fazer mais e aí eu faço essa minha culpa como promotora de investigação penal em relação ao controle externo da atividade policial a gente precisa evoluir precisa orientar a polícia civil ofertar recomendações e também auxiliar porque não na capacitação desses profissionais então o nosso objetivo lá nesse GT de reconhecimento fotográfico é parte daí não só trazer para o promotor de justiça uma expertise maior para lidar com esse meio de prova mas também nós pretendemos ao final fazer uma recomendação e também uma interlocução uma ação com a polícia civil no sentido de dar aos policiais aos inspetores de polícia uma expertise maior para que a gente realmente possa caminhar para um estado que protege de forma igual a vítima e o investigado porque a gente nunca pode esquecer que enquanto uma sentença penal não for transitada em julgado em definitivo vigora o nosso princípio de presunção de inocência mas como o doutor Atila bem falou seria muito complicado se nós não pudéssemos valer em absoluto desse meio de prova nós estamos vivendo uma escalada da violência muito grande temos comunidades sitiadas vamos supor qual seria a alternativa a isso trabalharmos só com reconhecimento pessoal que diga-se de passagem também pode ser falho a depender como o doutor Atila falou do tempo de exposição né de ali entre o investigado o autor do crime e a vítima talvez nenhum reconhecimento pessoal possa ser seguro porque realmente às vezes a pessoa não vai ter condição a gente olha vai buscar vai fazer todos os esgotar todos os meios de investigação possíveis para buscar a verdade real e sim buscar a reparação aquela vítima mas muitas vezes quando você começa a ler a narrativa você já sabe que vai ser muito difícil identificar com segurança uma autoria delitiva e nessas horas o promotor não tem que ter receio ele tem que pedir o arquivamento do inquérito aí nós temos formas distintas de trabalhar com arquivamento né quando o arquivamento ele é feito por insuficiência de prova depois ele vai poder assim ser aquela investigação havendo elementos novos que podem surgir ela pode ser reaberta até o prazo prescricional fim da então hoje eu acredito que a gente caminhe para esse atuar do Ministério Público na investigação penal se a prova é segura se existem outros meios de prova corroborando aquele reconhecimento fotográfico o promotor com tranquilidade ele pede ratifica a representação e pede a prisão oferece a denúncia mas em não havendo essa prova segura e absoluta a gente ou vai perseguir nos meios investigatórios disponíveis ou a gente assim ainda que preliminarmente vai pedir o arquivamento por verificar que não vai ter condição a gente chegar a uma autoria segura nós teríamos outras coisas aqui para falar doutora a gente depois certamente quando nós concluímos o nosso grupo de trabalho nós faremos esse documento chegar a essa casa espero que ainda há tempo de pegar a conclusão dos trabalhos aqui mas nós aqui nós estamos fazendo um protocolo rapidamente as impressões que nós tivemos lá a pessoa que tem que fazer o reconhecimento ela deve ser convidada a descrever previamente a pessoa a ser reconhecida nós devemos priorizar o uso de relato livre perguntas abertas evitando questionamentos intuitivos fechados a fila tem que ser o line up nós temos várias propostas que nós faremos e chegaremos a uma conclusão isso foi feito um trabalho muito sério com o DEDIT que é o nosso departamento de evidências tecnológicas e eu teria várias outras observações dessas que nós temos que adotar por exemplo tem que haver o duplo cego o profissional que preside aquele ato ele não deve saber quem é o suspeito e nem a posição isso é fundamental e certamente nós vamos evoluir para uma melhoria nesse meio de prova é uma pena que a gente não possa continuar a discorrer sobre o tema eu trouxe também um compilado de jurisprudência o STJ ele tem sinalizado que esse cuidado é necessário mas assim ele também não como o deputado Márcio Galberto falou ele não fecha as portas para esse meio de prova porque eu acho que seria assim temerário a nível de resposta da justiça criminal aos crimes praticados eu agradeço a oportunidade desde já aproveito para colocar o caldo de investigação penal à disposição não só dos deputados presentes mas de toda a casa legislativa nós ali lidamos e orientamos os 150 promotores são 151 promotores de justiça com atribuição de investigação penal eles não ficam não oficiam só nos NIPs que são a nossa nova denominação das antigas centrais de inquéritos houve uma reformulação nas atribuições e hoje nós temos cinco núcleos de investigação penal o núcleo do Rio de Janeiro que tem duas unidades centro e barra da Tijuca o de Caxias que abrange ali os municípios Belforros Caxias de São João de Miriti que é onde eu tenho titularidade há mais de 20 anos temos o núcleo de investigação de Niterói o núcleo de São Gonçalo e o núcleo de Nova Iguaçu mas temos promotores com atribuição de investigação penal em todo o estado no interior normalmente eles costumam acumular com atribuição criminal mas existem já em razão da dimensão da comarca e do número da complexidade da segurança pública existem também promotorias de investigação penal que nós chamamos de PIPs espalhadas já no interior do estado também agradeço e fico à disposição lá nós podemos identificar qualquer investigação de interesses dos deputados respeitado o sigilo eventualmente decretado pelo promotor natural nós estamos à disposição para fazer essa interlocução com o promotor e prestar as informações que vocês precisarem para combater essas eventuais injustiças que às vezes podem chegar ao conhecimento dessa casa antes do Ministério Público então ficamos à disposição muito obrigada senhora Adriana super importante e pedir desculpa pela indelicadeza com a manutenção do horário é isso 24 minutos é porque a gente óbvio que quer ouvir vocês vocês são parte importante desse processo por isso que a gente até pede o envio dos documentos isso contribui bastante para a gente conseguir entender qual é os caminhos que dentro do Ministério Público as coisas ocorrem inclusive o próprio Ministério Público também foi acionado com esses com esses ofícios já pleiteados aqui e aprovados no âmbito da CPI eu espero que nós não estejamos aí nessa lista de devedores mas se estiver acredito que estão hein se estivermos estamos aqui voluntariamente não precisa chamar coercitivamente e com prazer mas se estivermos eu me coloco à disposição para a gente checar essa pelo menos o número dos ofícios vou deixar com a doutora sim a gente reforça é porque às vezes é isso mesmo assim nós e aí querendo deixar aqui os promotores completamente à vontade somos e aí eu posso falar pela presidência desta CPI completamente a favor da autonomia do Ministério Público inclusive os últimos ataques que o Ministério Público sofreu diante de uma tentativa de romper a autonomia do Ministério Público eu fui voz atuante na defesa da autonomia do Ministério Público que é super importante para a nossa dada a nossa Constituição Brasileira dada a importância que o Ministério Público tem no âmbito da sociedade brasileira então faço essa ressalva para que vocês não se sintam de maneira alguma inquiridos por essa CPI pelo contrário estamos vendo como possíveis de contribuir de maneira eficaz e eficiente para o nosso processo e é claro não estamos aqui tentando ferir a autonomia entre os poderes pelo contrário acho que existe possibilidade de atuação conjunta entre os poderes e diante de uma situação que nos chamou muita atenção de prisões equivocadas com o reconhecimento facial tanto é que não fizemos e tentamos desde o primeiro momento falar do reconhecimento de fotografia sequer falamos no primeiro momento em que instituímos a CPI do reconhecimento de pessoas em si ainda que saibamos que está dentro desse processo porque o que foi o gargalo e o que nos chamou a atenção inclusive foi uma pesquisa feita pela defensoria pública em que relatou esses casos ocorrendo no Rio de Janeiro e que no Rio de Janeiro tem uma acidência tal que comparada aos outros estados da nossa federação deixava aí o Rio de Janeiro numa situação desconfortável em termos de prisões por reconhecimento fotográfico como utilizado como única e exclusiva prova para aquela apreensão então é uma CPI que vem nesse bojo de pedidos também chegam aqui diversos casos inclusive um dos casos cheguei na semana passada fazendo esse debate na universidade da UF lá em Macaé onde uma pessoa tinha acabado de ser presa em que no caso o reconhecimento da pessoa só aconteceu um ano depois do crime então você imagina uma pessoa como essa um nível de desespero não teria como eu estar naquele lugar naquele momento eu estava do outro lado da cidade como assim chegar naquele momento então a gente assim como vocês precisam de outros indícios para apreender ou decretar a prisão ou sugerir a prisão de alguma pessoa esta CPI também vem com diferentes indícios de que arbitrariedades foram cometidas e é por isso a justificativa dela existir e de maneira nenhuma interferir na autonomia do Ministério Público só aproveitar a fala da deputada para dizer que assim nós ficamos felizes com esse convite realmente fiquei ali com o senhor Ives fazendo a gente foi uma correria para conseguir lá materializar esse encontro mas é para a gente é um prazer o Ministério Público ele 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 está à disposição dos deputados dessa casa para não não só discutir esse tema inclusive outras vezes se forem necessários quantos convites os deputados enviarem nós aceitaremos e estamos à disposição para discutir qualquer outro tema porque realmente assim no ministério desculpa no estado do Rio de Janeiro hoje a complexidade do combate as organizações criminosas a criminalidade violenta e também a letalidade policial eu também faço parte do GTT a DPF 635 a gente ali também está procurando aprimorar as comunicações e as cautelas necessárias assim nós não podemos mais nos dar ao luxo no Rio de Janeiro de permanecer em ilhas nós precisamos ter interlocução exatamente agora vamos chegar a um lugar comum obrigada vamos aqui só porque a gente tem um horário apertado porque temos plenário às 15 horas assim e esse foi o único horário que a gente conseguiu na Alerja diante de todas as atividades para conseguir fazer com que essa CPI pudesse ser viável então perdoem a falta de delicadeza com relação a pedimos o horário e aí eu já vou deixar uma série de perguntas aqui porque está na mão e tem a ver um pouco com isso que a gente está falando que apesar do poder legislativo estadual não ter e não deter a competência para legislar sobre matéria penal e processual eu gostaria de saber de vocês quais as medidas administrativas na visão do Ministério Público estadual que podem ser promovidas desde o poder legislativo ao poder executivo para mitigar os erros de reconhecimento fotográfico uma outra pergunta que eu teria para vocês é que é isso nós sabemos que as delegacias de polícia que são formadas que formam importante parte desse processo de elementos que vão que irão fundamentar a convicção dos juízes como é o caso do reconhecimento de pessoas através do uso de fotografias por exemplo nesse sentido é importante saber sendo o Ministério Público destinatário dos inquéritos policiais e o fiscal da atividade policial como é feito o controle sobre a qualidade de serviço da polícia nos procedimentos de investigação a senhora Adriana já nos apontou com relação às fiscalizações permanentes que está previsto na nossa Constituição como controle externo a atividade policial ser uma das atribuições do Ministério Público como isso funciona na prática um outro elemento a senhora falou do GT com relação ao reconhecimento fotográfico e o senhor e a senhora também como tem sido o senhor Atila trouxe um pouco da repercussão com relação a resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça e que isso já tem mexido na estrutura do próprio Ministério Público mas essas diretrizes a partir desse GT que a senhora nos disse que está fazendo esse debate a senhora pretende ou o GT tem previsão de colocar novas diretrizes ou apurar as diretrizes que o CNJ já tem estabelecido com relação a reconhecimento de pessoas hoje. Uma outra pergunta que eu teria que fazer é que atribuições o poder legislativo teria também para a superação dessas situações, porque de fato vejo aqui que o senhor Atila faz uma ponderação com relação à lei que a Assembleia Legislativa aprovou com relação ao reconhecimento fotográfico e que foi sancionada pelo governador há pouco tempo acho que semana passada teve ali um esforço inclusive de garantir que a resolução 484 do CNJ pudesse fazer parte dessa lei justamente porque já havia as contradições colocadas no âmbito do processo e na verdade o que a lei trata em especial não é uma intromissão a gente sabe que não pode fazer isso mas é que impede que a pessoa seja presa quando a única dita prova e a gente já consolidou aqui acho que várias pessoas já consolidaram aqui o reconhecimento fotográfico ele não pode ser reconhecido como prova ele é uma pista para que outros procedimentos ele é um indício para que outros procedimentos que articule provas possam ser colocados no âmbito do processo o que a gente teve aqui que foi curioso diante das vítimas que nós ouvimos é que essa pessoa que foi levada a um reconhecimento fotográfico equivocado ela sequer poderia estar naquele álbum porque ela não tinha passado sequer pela delegacia então até então os equívocos eles são anteriores e na verdade eles vão se avolumando e vira exatamente uma bola de neve diante de uma situação tão absurda e um outro uma outra perguntinha que eu queria fazer para vocês que foi na diligência que fizemos a sétima sexta DP em Niterói que uma das coisas que a gente observou é que o Danilo por exemplo ele foi reconhecido outras vezes pelo mesmo álbum de fotografia o mesmo mosaico de fotografia como assim se ele já tinha sido digamos assim inocentado como aquela imagem permaneceu lá e uma das questões que a gente levantou inclusive com a delegada é como você sabe ah quando passa num processo penal e essa pessoa ela é inocentada o poder de justiça o poder judiciário é hoje obviamente me parece que não existe uma obrigação de enviar para a delegacia um comunicado dizendo olha esta pessoa aqui vocês ela é inocente ela não precisa estar mais nesse álbum nesse mosaico por onde ela conheceu então ela falou não mas a gente tem acesso aqui mas é depois que a pessoa foi presa de novo olha que loucura então a gente também viu um outro problema de diálogo entre a própria delegacia e o próprio sistema de justiça uma vez que essa pessoa é inocentada e a imagem dela continua ali como teve um caso emblemático também aqui no Rio de Janeiro de uma pessoa que foi do Carlos Alberto se eu não me engano o nome dele que foi reconhecida 60 outras vezes então é nesse tipo de situação claro que ah isso pode ser pontual nos parece que não a gente já teve visto a gente já pegou aqui reincidentes várias vezes a pessoa sendo reconhecida mais uma vez mais de uma vez no mesmo álbum de fotografia então isso nos coloca numa situação de que não é pontual o problema o problema ele é sistêmico e a gente precisa de fato enquanto poder legislativo inclusive que fiscaliza as leis está num papel aí de de sanar esse problema e que nenhuma pessoa seja culpada quando ela é inocente então é essa era um pouquinho das perguntas vou abrir aqui só para a gente eles anotarem ali e vocês poderem fazer deputada Dani Balbi muito brevemente só agradecer mais uma vez a participação de votos excelentes da presença nessa CPI e a contribuição que deram eu não pude acompanhar na íntegra o relato do doutor Átila mas eu tive informações a respeito do conteúdo do que o vato excelente preferiu e acompanhei presencialmente o relato da doutora Adriana e algumas questões me chamaram a atenção com o adiantado da hora eu vou tentar resumir bastante o encaminhamento das colocações a senhora afirma que as fotografias são extraídas do portal de segurança e a senhora também afirma que as decisões do Ministério Público em relação ao indiciamento se baseiam em outras provas que me parecem que tem mais substância e materialidade como coleta de impressão de dados eventual encontro de documentação do eventual suspeito no local do crime enfim mas o que bem colocado pela presidenta dessa comissão nos chega justamente o contrário reiteradamente a uma escassez de provas de maior substância e uma manifestação do Ministério Público em relação à condenação daquela do personagem em função única e exclusivamente da presença de um reconhecimento fotográfico feito nos termos que a presidenta relatou quando realizada a diligência então a questão é recentemente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro recomendou que os magistrados reavaliassem as próprias decisões emitidas com base única exclusivamente em reconhecimento fotográfico como é que o Ministério Público do Rio de Janeiro observa essa recomendação e queria saber se vocês já elaboraram algum material diretivo com diretrizes específicas em relação ao reconhecimento fotográfico à composição desses álbuns e a própria construção desse mosaico baseado no Portal de Segurança objetivamente como é que se dá a inclusão de uma determinada foto dentro do Portal de Segurança é aleatório há outras colocações mas para dar oportunidade para meus colegas se manifestarem muito obrigada mais uma vez deputado Márcio Gualberto senhora presidente eu agradeço a oportunidade eu posso dizer que eu fiquei muito satisfeito com tudo que eu ouvi não esperava nada diferente do Ministério Público uma vez que publicamente já o disse e faço agora a questão de reafirmar sou um grande admirador do trabalho dessa instituição que eu reputo ser de fundamental importância para a manutenção de uma verdadeira democracia democracia que deve ser exigida em todos os momentos democracia que deve permanecer mesmo quando os argumentos e alinhamentos são contrários àquilo que eu acredito isso deve permanecer isso deve ser defendido intensamente então feitas essas considerações o doutor Atila disse uma coisa que é muito importante que parece ser óbvia mas hoje nós vivemos numa época em que a insanidade é tão grande que dizer o óbvio se faz extremamente necessário e o senhor disse que o Ministério Público busca fazer justiça pois são promotores de justiça muitas vezes aqui o que está posto ainda que não tenha ficado muito claro preciso contextualizar para os senhores é que uma das teses que circula essa questão do reconhecimento fotográfico é que uma determinada um determinado tipo de pessoas estariam sendo atingidas por esses erros então seria um erro direcionado que é mais ou menos a tese central da DPF 635 a DPF 635 ela parte de uma premissa absolutamente falsa na minha concepção dizendo que no Rio de Janeiro está havendo um genocídio de pessoas negras dentro das comunidades sem que a inicial tenha que provar minimamente isso esse suposto genocídio e aqui também algumas pessoas no debate eles trouxeram que olha esses erros são contra pessoas negras as pessoas negras estão sendo atingidas e isso é proposital por isso que no início eu dizia que essa peça esse relatório precisa ser técnico nós precisamos tirar esses essa característica ideológica enfim que eu respeito mas que não pode estar dentro desse relatório então nesse sentido o que os senhores trouxeram é muito importante porque o Ministério Público está preocupado com a questão técnica esse debate é válido no campo político cada um dentro daquilo que acredita tem que fazer esse debate mesmo é típico do parlamento fazer isso mas o Ministério Público não o Ministério Público vai se debruçar olha isso aqui precisa ser aprimorado isso aqui pode ser retirado porque não deu certo então sendo assim eu não tenho nenhuma pergunta para ser feita dou-me por satisfeito pelas explicações que ouvi dos senhores acho que foi muito bem pontuado houve essa preocupação de trazer total transparência até meia culpa foi feita é o que demonstra uma honestidade intelectual muito grande dos senhores e que é a tradução daquilo que o Ministério Público representa de fato então assim muito obrigado pela presença não poderei ouvir todas as respostas infelizmente mas ficaram gravadas e aí sim com mais calma porque eu tenho que descer agora temos votação e estão me chamando para uma reunião e eu tenho que participar dessa reunião antes mas muito obrigado mesmo um pouco antes só antes do deputado Márcio Gualberto sair vou pedir aqui para a gente votar a visita ao Instituto Félix Pacheco no dia 9 do 11 que seria a terceira visita técnica desta CPI como vota deputado Márcio Gualberto favorável como vota deputada Verônica Lima favorável como vota deputada Dani Balbi favorável como vota deputado Munir Neto como vota deputado Júlio Rocha favorável também deputada Renata Souza vota favorável então aprovado por unanimidade a visita técnica ao Instituto Félix Pacheco no dia 9 do 11 terceira visita técnica deputada Verônica Lima a senhora tem o uso da fala Presidenta eu serei muito 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 breve por economia processual porque V. Exª fez perguntas muito pertinentes que certamente me contemplaram vou que a deputada Dani Balbi talvez eu faça uma pergunta ou duas no máximo e algumas breves colocações primeiro eu também assim como outros colegas já fizeram quero celebrar aqui a nossa constituição de 1988 que consagrou o Ministério Público como um importante instrumento da democracia da transparência e do cumprimento das leis no nosso país então quero aqui fazer essa breve colocação segundo eu entendo o reconhecimento fotográfico muito importante dizer isso como um instrumento ele é um instrumento utilizado pelas forças de segurança e pelas instituições para garantia da lei ocorre que a gente observou venho observando já há algum tempo a distorção da utilização desse instrumento concomitante muitas instituições a senhora citou que o Ministério Público CNJ poder legislativo tem percebido isso e buscado a criação de normas e de aperfeiçoamento desse instrumento por isso que eu reafirmo eu acho que tem que ter o banimento desse tipo de metodologia que distorce a utilização de um instrumento que é importante então é o banimento desse tipo de método que retira das redes sociais a foto das pessoas e colocam no álbum de reconhecimento dentro de uma delegacia esse método tem ou não tem que ser banido tem que ser banido o instrumento não o instrumento é parte do aparato legal das instituições e das forças de segurança então é bem possível entender aquilo que a gente está falando também eu queria dizer aqui que é muito importante o trabalho da CPMI porque também foi falado e eu concordo evidente a gente tem que se ater às nossas prerrogativas enquanto deputados e deputadas estaduais a gente não pode avançar naquilo que não é competência nossa mas eu acredito muito em trabalho de interface em produção intelectual em produção de conhecimento e é evidente que se a gente consegue produzir um bom relatório isso vai para outros lugares a gente já teve aqui CPI da milícia né alguns anos atrás que produziu um potente documento que foi para várias forças de segurança e que resultou na prisão de vários bandidos então e isso não se teve só através do trabalho daqui foi um trabalho de interface e chegou até o Congresso Nacional o ex-presidente da CPI teve que ir ao Congresso né então é muito importante a gente entender que mesmo quando a gente não puder legislar e o senhor está correto né tem coisas que a gente não vai conseguir produzir mas a gente vai produzir conhecimento e relatório que pode ser enviado inclusive aos deputados federais aqui do Rio de Janeiro para aperfeiçoamento da nossa legislação e é importante também a gente acompanhar o que está sendo feito por exemplo a senhora Adriana promotora falou de um GT do Ministério Público que também está produzindo normas regras para o aperfeiçoamento desse instrumento então quero aqui deixar muito claro para que não haja distorções sobre a minha fala o instrumento é importante o método utilizado que distorce o instrumento que é importante para a produção de provas não esse método que é utilizado hoje que você retira as pessoas da rede social e bota dentro de um álbum o método que persiste na manutenção da fotografia de uma pessoa que já foi a julgamento e é inocente esse método certamente não é o método que a gente quer ver prevalecer e aí eu repito esse método tem que ser banido e a gente precisa e está trabalhando para aperfeiçoar evidentemente por último não menos importante sobre a questão da legislação tem muita CPI boa que foi produzida aqui a nossa também está trabalhando nesse sentido que resulta em legislações muito assertivas às vezes a gente não consegue digamos assim nem deseja controlar o ideal seria a gente ter uma CPI depois da CPI a gente produzir uma legislação que fosse a luz do que a gente está acumulando aqui e às vezes a coisa vai embora então talvez a gente produzisse uma legislação ainda mais assertiva se tivéssemos conseguido ter o compasso da CPI com o que está sendo produzido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro então vamos aperfeiçoar o instrumento ele é importante mas as distorções sobre o instrumento não perfeito deputado deputado Munir Neto por favor sobre essa pergunta se eu estou liberado está super liberado e agradeço a deputada Verônica porque na segunda fala ela desceu as minúcias não na primeira e dizer que a polícia tira do Facebook e faz toda a investigação é uma caricatura isso não pode ser levado a sério muito obrigado deputado Munir Neto por favor boa tarde deputada boa tarde a todos eu vou ser breve também pelo adiantado horário agradecer doutor Átila doutora Adriana algumas coisas que me preocupam a questão do cronograma até o deputado Márcio Roberto falou sobre o cronograma deputado só para ele falou que não vai conseguir fazer o relatório final sem ter toda a documentação solicitada então é importante que esses documentos cheguem a tempo para a gente poder cumprir esse cronograma que ele possa fazer o relatório e levar a nossa apreciação uma outra coisa ficamos animados quando visitamos a escola a Cadepol a Cadepol com o que estava sendo feito lá e o avanço que está tendo e já ficamos preocupados agora com a sua visita em um oco quer dizer então a gente o que a CPI aqui foi montada e acredito que todos os deputados estão preservando é que quando finalize essa CPI a gente consiga acabar com as justiças que são cometidas quando alguma pessoa é presa justamente então nós estamos trabalhando para isso as perguntas que vocês fizeram e contemplam também agradecer mais uma vez a presença de vocês muito obrigada deputado Munir Neto deputado Júlio Rocha Boa tarde a todos o bom de ser o último a falar é que não sobra nada para a gente falar eu faço das palavras do Márcio Glauber a minha da Verônica a minha também foi uma façanha desculpa tive que me intrometer não eu acho que agora assim a gente está chegando numa direção legal que é é de claro notório que do jeito que está não dá mais é a forma que está sendo conduzido essa CPI ela vai dar um relatório robusto eu acho que através desse relatório a gente tem que que trabalhar para que isso seja implantado agradeço aos senhores pela pela presença pela aula e é isso não tenho mais nada a falar é só realmente agradecer e botar também em pauta que meu pai esses dias foi fazer um reconhecimento um reconhecimento fotográfico e ele tinha sofrido o assalto há dois anos atrás então só para vocês terem e era por foto era por foto só que ele sabia quem era o o assaltante então assim só foi reconhecer mesmo ficaram passando o livro ele para aí que foi esse aqui então assim foi da cidade pequena é cidade pequena a gente sabe pois não mas é é isso mesmo é só agradecer mesmo e a presença de todos obrigada deputado julio passo a palavra ao senhor atli e a senhora adriana pois não muito obrigada pela presença de vocês mas eu estou aqui eu também vou ficar tentar fazer um apanhado no sentido de por favor de fazer um apanhado aqui e tentar dentro desse apanhado responder o que foi indagado e depois minha colega vai complementar aqui o que for necessário bom primeiramente eu vou me permitir uma ponderação aqui concordando com a com a deputada Verônica no que se respeitou essa questão esse esclarecimento que ela prestou com relação ao ao instrumento e a metodologia que ele vem sendo aplicado eu realmente acredito que se não houvesse uma distorção nós não precisaríamos estar aqui eu acho que isso é óbvio como disse o deputado Márcio muitas vezes falar óbvio é importante outra coisa que é óbvio e aí falando um pouquinho mais sobre procedimento policial já foi tocado aqui a DPF acho que não tem como a gente negar que o procedimento policial adotado no Leblon é diferente do procedimento adotado nas comunidades do Rio de Janeiro a visão do que é garantir individual em uma parcela para uma parcela da população é uma e para outra é outra eu acho que a gente negar isso é negar o óbvio então partindo dessa premissa e o que disse a presidenta com relação a reserva legal eu comparo pode ser que numa analogia um pouquinho grosseira o trabalho do deputado em determinado aspecto com o do próprio promotor no sentido de que quando eu entrei faculdade de direito e estudei para passar no concurso promotor existe uma verdade absoluta que hoje em dia mudou tudo que acontecia no inquérito policial por quê? porque no inquérito a princípio não tem ampla defesa ou não tinha com o oferecimento da denúncia pelo promotor tudo aquilo que acontecia na delegacia de polícia estava resolvido chamava-se sanatória do oferecimento da denúncia e do recebimento da denúncia ou seja chegando ao judiciário tudo aquilo que aconteceu lá atrás desde a abordagem do policial militar ao cidadão aquilo tudo estava convalidado era assim senhores hoje em dia o STJ anula ações penais por conta de ilegalidade na abordagem do policial militar muitos colegas meus que é absurdo isso é um absurdo não é um absurdo acho que o olhar tem que ser outro acho que isso é importante para a gente modificar um sistema que está equivocado um sistema que tem que receber uma atenção especial de todos nós como está sendo aqui acho que a gente tem que ter o dever de honestidade de falar isso sendo promotor sendo defensor sendo juiz sendo deputado a gente tem que reconhecer o problema para a gente poder caminhar para a solução que tapar os olhos para a realidade infelizmente a gente vai continuar replicando injustiça replicando injustiça e segregação entre todos nós então eu acho o seguinte no âmbito da reserva legal do Estado dos deputados aqui para para legislar e eu estava falando com relação ao que o promotor atinge de resultado é óbvio que a deputada Verônica falou e com toda a pertinência aqui tudo que é produzido em termos de conhecimento alcança né outros outras instituições e reverbera de forma positiva mas acho que de forma efetiva né e aí pegando o gancho na sua pergunta presidenta o regramento com relação a um álbum policial né ele é um regramento acerca de procedimento ele não é sobre processo então é perfeitamente possível no meu entendimento modesto que a alerje vem a estabelecer em uma lei própria o órgão a polícia civil deve compor seus elementos de identificação pessoal da seguinte forma x y z isso não é processo isso é procedimento ou seja eu acho que é importante porque não adianta obviamente ressalvando o que disse o deputado Verônica muitas vezes a gente vai editar uma lei que no calor da discussão acaba avançando em determinado aspecto invadindo atribuição legislativa alheia quando a gente pode né desde que com bastante critério atingir a finalidade e ajudar na solução do problema efetivamente nada impede que a alerje edite uma lei dizendo necessariamente fotografias provenientes de redes sociais não devem integrar um álbum de identificação no âmbito dos inquéritos policiais eu tô aqui conjecturando entendeu porque eu acho que essas ideias tem que surgir a gente tem que colaborar com a casa legislativa de alguma forma e pois bem com relação é porque eram muitas perguntas e fiquei um pouquinho eu tava querendo falar dessa questão de processo de procedimento que muitas vezes os órgãos de controle e o controle de constitucionalidade o controle externo da polícia civil o controle externo da polícia civil eu vou deixar mais pra ah sim ah sim eu acho de extrema relevância porque na medida que uma pessoa é absolvida da imputação na medida em que a pessoa é absolvida da imputação que recai sobre si ou seja há um juízo negativo de culpabilidade do poder judiciário essa pessoa não pode sofrer qualquer consequência decorrente daquela apuração que resultou na sua absolvição em todos os aspectos então inclusive é interessante que haja essa interlocução com o poder judiciário através inclusive do ministério público que atua nas várias criminais para que haja e eu acho que é perfeitamente cabível isso de que as pessoas não sejam prejudicadas em razão da inserção da sua imagem pessoal em um álbum fotográfico um registro fotográfico não só essa inserção mas a manutenção daquela foto que ali esteja isso pode gerar consequências negativas até sobre a questão da proximidade de fisionomia das pessoas a gente viu o que aconteceu recentemente na Barra da Tijuca então eu acho de extrema importância que isso seja de alguma forma documentado para a gente viabilizar a possibilidade do poder judiciário também encaminhar orientações aos juízes criminais para que em hipótese de absolvição lastrearem reconhecimento fotográfico mesmo que havendo outros elementos ou seja absolvido foi o réu aquela imagem dele no âmbito de uma delegacia deva dali ser retirada eu acho que a gente tem muito avançado nesse aspecto teve um questionamento feito pela deputada Dani que agora me foge num momento eu vou tentar aqui recobrar a minha memória mas é importante que isso aí seja levado adiante realmente eu tenho convicção própria que é perfeitamente possível essa medida ela perguntou da questão da fiscalização sobre esse álbum especificamente o que o Ministério Público faz especificamente nesse controle como são as promotores de investigação que fazem vou deixar a cargo da doutora Adriana pois não muito obrigada senhor Atila pelos esclarecimentos e senhora Raquel foi você pegou o número do processo do ofício para entregar a gente entrega em mãos também porque eu acho que é melhor tá se puder imprimir a gente entrega em mãos aqui pois não doutora Adriana bom já fiz aqui minhas anotações também para a gente também a partir desse encontro a gente tenta deixar algum conhecimento mas também certamente aprende bastante e já coloca aqui como metas algumas considerações que a gente inteiramente pode contribuir para minimizar esse problema uma dessas é que eu e o Atila podemos depois sentar e tentar fazer algum fluxo de comunicação entre o promotor criminal e o promotor de investigação penal sempre que houver algum tipo de absolvição que realmente revele um erro num reconhecimento fotográfico indireto mas respondendo acho que para mim ficou basicamente o questionamento da deputada Dani em relação a como é feito o controle externo nós certamente estamos buscando aprimorar cada vez mais o controle externo o promotor de justiça reconhece as dificuldades que a gente tem hoje no âmbito da polícia civil muitas vezes isso acaba impactando nesse exercício de controle externo e realmente eles estão trabalhando de uma forma muito precária mas isso não pode ser levado em consideração para a gente deixar de observar os princípios constitucionais e as garantias constitucionais então o controle externo feito pelo promotor de justiça de investigação penal ele se dá tanto de forma concentrada que aí são as fiscalizações que são realizadas obrigatoriamente duas vezes no ano mas também extraordinariamente sempre que algum problema específico no seu órgão de atribuição te recomende a fazer mas além disso a gente tem controle difuso que é o controle exercício em cada procedimento então por exemplo eu já me deparei em Duque de Caxias com uma situação que um rapaz teve a fotografia incluída num álbum de reconhecimento na 59DP que ocorreu isso há muitos anos atrás exclusivamente porque ele tinha emprestado uma Kombi que era de titularidade dele para um amigo e esse amigo realmente utilizou o veículo para a prática de crime ele acabou sendo destinatário de uma carga roubada de eletrodomésticos e utilizou pediu a Kombi para o amigo dizendo que ia fazer a mudança da casa dele e na verdade ele queria pegar a resfurtiva e ali em conluio com aquela quadrilha vender os eletrodomésticos roubados por conta disso esse veículo acabou ingressando na investigação e ali erroneamente um inspetor acabou fazendo uso desse dado para consignar porque aí você pega o prontuário do veículo ali no início da investigação quando você ainda não tem outros elementos você busca o prontuário chega ao proprietário do veículo e aí essa pessoa se viu envolvida e incluída num álbum de suspeitos esse rapaz ele foi denunciado algumas vezes lá no âmbito do núcleo de Caxias que na época era a terceira central de inquéritos mas aí no primeiro processo que chegou a audiência em vara criminal a juíza comunicou esse equívoco ele comprovou através da advogada dele que não tinha envolvimento no crime que ele sequer estava perto da cena do crime ele foi absolvido sumariamente e isso o juiz foi diligente a um ponto de mandar a comunicação para o promotor que tinha subscrito a denúncia quando eu recebi isso levei ao conhecimento dos meus colegas do núcleo porque ele poderia estar respondendo a outras investigações eu mesma através da minha secretaria fiz o levantamento de quantos procedimentos ele tinha sido indiciado e aí ali dentro a gente fez essa circulação a circulação dessa informação desculpa correr e os promotores que já tinham oferecido denúncia enviaram cópias dessa documentação recebida pelo juízo criminal para os juízos que ainda não tinham julgado e aqueles procedimentos que ainda estavam em sede de investigação eles foram arquivados então é só para demonstrar eu utilizei esse exemplo para demonstrar que o controle ele é feito concentradamente genericamente indo até a delegacia e identificando e há relatórios sobre essas fiscalizações sim eles ficam eles constam no portal do CNMP é e é um portal acessível como é que fica ou a gente teria que solicitar eu acredito que sobre um levantamento nesse sentido acredito que sim eu confesso que eu desconheço mas eu acredito que uma solicitação uma solicitação eles atendem porque vamos fazer uma solicitação sobre o levantamento desses relatórios pelo menos desses casos em específico ah não aí isso não vai caso específico com relação é isso não vai ter mas no relatório sobre as fiscalizações sim a doutora vai ter uma ideia de como é feita a fiscalização concentrada mas essa fiscalização concentrada ela não traz à tona esse tipo de situação que eu enfrentei lá isso é só para responder a deputada para dizer como é feito em cada procedimento por exemplo ontem eu me manifestei num inquérito que estava relatado não tinha uma representação de prisão mas tinha um indiciamento do suspeito eu achei que era fraco o reconhecimento fotográfico até tinham outros indícios mas também porque só deixando claro o indício e o meio de prova eles são equivalentes o que eles não podem e não devem é ser considerados de forma isolada o conjunto probatório produzido numa investigação é que deve levar a formação da opinião delíquida do promotor então era mais para ilustrar para a deputada Renata como é feito a gente faz de uma forma generalizada quando vai a delegacia e faz a investigação mas faz também aqui no dia a dia em cada procedimento e aí a boa técnica é que quando você constate aí desculpa mas eu vou até abranger outros entes nesse trabalho que é o próprio advogado de defesa e o defensor público que diante de uma absolvição do cliente com base num equívoco dessa natureza cabe a ele também na condição de delegado de defensor daquele investigado a mapear quaisquer outros procedimentos em que aquele personagem esteja identificado como investigado e aí com base nessa absorvição conseguida também ele pode requerer não só a polícia civil mas ao ministério público que providencie e requeira no caso do ministério público judicialmente ou no exercício do controle externo que ele requeira a inclusão daquele personagem no álbum ou em algo mosaico então a exclusão cabe não só ao promotor mas o advogado de defesa também pode fazer isso diante desse erro constatado porque a doutora Dani a deputada Dani e acho que a própria a senhora mesmo também questionou isso como uma pessoa depois de ser absolvida ela continua porque realmente faltou zelo ali de um desses atores ali naquele caso específico de buscar a exclusão junto à delegacia e também fazer o mapeamento de quais outros quais outras ações penais que aquela pessoa está respondendo para fazer com que esse equívoco seja de conhecimento de todos tá certo muito obrigada doutora Adriana e doutora Atila foi muito importante a participação de vocês aqui a gente tem aí um caminho ainda a seguir com esta CPI é uma CPI que vem num bojo de muito sofrimento também dessas vítimas que foram reconhecidas equivocadamente então a gente tem relatos muito dramáticos do que representou a prisão dessas pessoas e sempre lembrar que se a pessoa foi presa equivocadamente a pessoa que cometeu o crime possivelmente está na rua continuando a cometer o mesmo crime então é um erro tremendo inclusive nós queremos caminhar aqui para algum tipo de pensamento com relação a reparação a essas vítimas porque acabam sendo vítimas do próprio Estado porque o equívoco foi do Estado no processo seja durante uma foto retirada de um Facebook de um Né eu vivi uma situação que eu achei até aproveitar que o deputado Júlio Rocha ainda está aqui conosco tem uma trend top e a gente sabe que o assunto é complexo do reconhecimento fotográfico do reconhecimento facial menos até do que o reconhecimento de pessoas a pessoa está ali na sua frente você consegue ainda que a lógica arbitrária da nossa memória esteja mantida pelo menos a pessoa está ali você consegue aferir mas em toda a lógica da própria tecnologia em si de reconhecimentos ainda ontem fui entrar numa trend uma brincadeira que tem hoje nas redes sociais que é você falar para a inteligência artificial de um programinha qualquer e a trend é para sei lá princesas do Walt Disney qualquer coisa nesse sentido você coloca lá que imagem você quer dessa princesa eu coloquei eu sou uma pessoa divinda da favela e eu coloquei uma imagem de uma mulher negra com blaze estilo africano dentro de uma favela atrás com uma imagem de uma favela a inteligência artificial colocou a imagem primeiro uma mulher negra com black com blaze mas com uma arma na mão em momento nenhum eu falei de arma em momento nenhum eu falei de violência a descrição que a gente colocou foi mulher negra com fundo na favela com blaze que são os blazes que eu costumo utilizar de estilo africano então essa inteligente inteligência artificial ela não é tão artificial assim existe um programador por trás um ser humano por trás ela já está pressupondo que uma mulher negra dentro da favela tem que estar com a arma na mão é uma brincadeira mas se numa brincadeira em tese você assemelha uma imagem como essa essas são as imagens que supostamente a gente tem na subjetividade das pessoas que caem numa imagem como essa e a gente não pode achar isso natural então a gente até está vendo alguns meios de problematizar isso porque essa inteligência artificial são feitas programadas por pessoas então nesse sentido a objetividade a subjetividade quer dizer dessa pessoa também está ali colocada então eu não posso deixar de dizer que eu sou uma pessoa negra eu não posso deixar de dizer que eu sou advinda da favela e pressupõe-se que se uma imagem como a que eu estava espelhando sobre mim aparecesse com uma arma de fogo na mão eu fiquei chocada eu fiquei chocada eu falei e tem um debate colocado deputado sobre o racismo algorítmico que não é o racismo do algoritmo necessariamente mas é como se programa a inteligência artificial em si e que quando você programa você é programado por pessoas de carne e osso e que portanto guarda ali as subjetividades os preconceitos as discriminações o racismo todas juntas então estou colocando esse caso só para ver também que está no nosso cotidiano uma coisa que poderia ser muito simples até boba do ponto de vista da loja mas olha isso então eu acho que a gente tem um desafio gigante com as novas tecnologias também então até nas novas tecnologias de reconhecimento facial de reconhecimento de outras maneiras a gente vai ter que estar muito atento porque a tecnologia ela é feita por seres humanos então quero agradecer a presença de vocês agradecer ao próprio Ministério Público por ter disponibilizado a possibilidade de vocês estarem aqui e vamos entregar sim o protocolo nas mãos de vocês para que a gente tenha as respostas necessárias deputado Júlio Rocha gostaria de fazer mais alguma consideração então eu declaro encerrada a oitiva de hoje a nona oitiva da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizada nas delegacias de polícia do estado do Rio de Janeiro uma boa tarde obrigada obrigada tchau e tchau tchau Legenda Adriana Zanotto